Agora eu sou mais eu Desprezando explicação Inocente ou culpado Vou encarando a colisão Sem nem olhar pra trás Ou pedindo pra nascer Sem pausar pra respirar Só esperando acontecer Pois essa é a minha zona de conforto De saco cheio desse papo escroto E velho demais pra me desculpar Pois essa é a minha zona de conforto De saco cheio desse papo escroto E velho demais pra me desculpar Meus cacos espalhados São melhor de mim Você posando de coitado E velho demais pra me desculpar Pois essa é a minha zona de conforto De saco cheio desse papo escroto E velho demais pra me desculpar 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 Pois essa é a minha zona de conforto E velho demais pra me desculpar Pois essa é a minha zona de conforto De saco cheio desse papo escroto Cheio desse papo escroto E velho demais pra me desculpar E velho demais pra me desculpar 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 Pra me desculpar